Pega a pulsa dela, Bononi, põe ela de frente. Não peguei nem o documento dela, só o meu. Põe ela de frente. Olha a sua filha, olha a sua filha. Tem que pegar a viatura já levada. Vamos, gente, aqui no meio. Calma, gente, ela vai voltar. Pronto. Ai, amor, calma, filho, eu tô. Olha a sua. Ai, amor. Deixa eu chorar. Deixa eu chorar. Ai, meu Deus do céu. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto